Maribel Anês Tira meu perfume das perfumarias Proíbe a cidade de usar camisa preta Você vai ver que pra me superar Vai ser dor de cabeça Eu sou o dedo na ferida Sua saudade proibida O calafrio que seu corpo ama O inesquecível da sua cama Eu sou o dedo na ferida Sua saudade proibida O calafrio que seu corpo ama O inesquecível da sua cama Chama o cardiologista que essa aqui É pra lascar o coração Tira meu perfume das perfumarias Proíbe a cidade de usar camisa preta Você vai ver que pra me superar Vai ser dor de cabeça Eu sou o dedo na ferida Sua saudade proibida O calafrio que seu corpo ama O inesquecível da sua cama Eu sou o dedo na ferida Sua saudade proibida O calafrio que seu corpo ama O inesquecível da sua cama Eu sou o dedo na ferida Sua saudade proibida O calafrio que seu corpo ama O inesquecível da sua cama Eu sou o dedo na ferida Sua saudade proibida O calafrio que seu corpo ama O inesquecível da sua cama 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 Amém.